Quando o assunto é dívida colorada, a mídia gaúcha dá pequenos toques sem se aprofundar. Se entrar em detalhes, torcida surta, clube implode. Difícil de compreender como dirigentes eleitos para cuidar do clube deixaram chegar nessa situação de penúria. Não foi por acaso somatório de erros. Devaneios, gastos acima do que o clube podia comportar. Contratações equivocadas. Premiações de títulos dadas como certas e não vieram. Obsessão injustificável por técnicos gringos. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Ribeira, quero deixar aqui o pá de quebrar costelas a você, mas principalmente agradecer. Estamos vivendo uma fase terrível nesse país. Não é segredo para ninguém, o Sofá de Pobre está desmonetizado. E ficamos meses bloqueados sem podermos editar um único vídeo sequer. É triste. É triste de ver no que o Brasil está se transformando, onde liberdade de expressão é punido como crime hediondo. Mas é nessas horas que a gente conhece os amigos e a você, que tem nos ajudado nessa hora, que nos envia os pics, que nos apoia. A gente fica sem palavras. Continuamos contando com a sua ajuda, até que esse filme chegue ao final. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... Interagigante merecia mais respeito dos seus dirigentes e cuidados de sua torcida. Essa prefere acreditar em Papai Noel, viver numa ilusão de grandeza que ficou no passado. Ou ficar de flautinha, burra, desmerecendo patrimônio e conquistas do rival, cantando arerê e repetindo BBB, cacacá e outras frescuras. Interagigante, marca vale muito, mas a alternativa SAF por agora está descartada. Atraídos pela grife, pretendentes fazem fila, mas ao se aprofundarem na situação financeira da instituição, correm sem olhar para trás. Quem vai pagar absurdos por marca valorizada para assumir dívida astronômica? Cobertor curto, sem elenco, competitivo, patina. Se patinar implode e chama o vidraceiro. Precisa de dinheiro. Com faturamento muito aquém do necessário, dívida aumenta. Sócio desanima, cresce na dimplência. Resta uma alternativa, vender o que tem de melhor. Wanderson, Pedro Henrique e Alan Patrick na vitrine para o meio do ano. O que está ruim, tende a piorar. Mas milagres acontecem. Bastou uma manchete nos jornais para a torcida colorada explodir em euforia. Torcida que compra como verdade absoluta. Qualquer notícia que favoreça o seu clube está em festa. Inter a um passo de fechar negócio com Lionel Messi. Mas afinal, essa notícia é fake? Por incrível que pareça, não. Grande quantia envolvida, vários interesses financeiros e é bem provável que negociação ocorra. O problema é que é o Inter de Miami, da Major Soccer League. Assunto encerrado e ponto final.